Galera, eu vim aqui no canal que eu não podia falar de, tipo, não comentar isso no meu canal. Mas, eu não sei se você conhece o Google Liberato. Ele era apresentador de TV. Uma recola, atualmente ele falava sobre show de galoso, de música musical. E ele sofreu traumatismo crâniano. Se uma hora desce, que é 12h04, sexta-feira, 22 de novembro. Se uma hora desce, o saldo dele já estiver parado. Porque ninguém deu notícia até agora. Então, estamos esperando. E... Quem dizer que o Google morreu, eu não acredito. Porque até agora, ele não morreu. Mas, o cérebro dele está fraco, traumatismo crâniano. Sério. Então... Vamos rezar aí por ele, né? Porque o cara está melhorando. E... Já volto. Galera, eu voltei. A própria assessoria dele, do Google, disse que ele não morreu. Só está com traumatismo crâniano. Tem risco, muito risco, muito mais. Vamos rezar por ele. Tchau.